Salve galera, seja bem-vindos para mais um vídeo do canal David Gamer na área para vocês galera com mais um videozinho legal e bacana aqui no canal galera hoje eu vou trazer para vocês aqui se vocês ainda não conhecem mais um game de sobrevivência e o nome desse game se chama-se o Inter Survival galera me pediram bastante para fazer vídeo desse game aqui no canal lembrando que eu tenho trago alguns vídeos de games de sobrevivência novamente né há bastante tempo que eu tava fazendo poucos vídeos de sobrevivência aqui no canal e estão me pedindo bastante para trazer eu trouxe alguns inclusive eu tô trazendo mais de um vídeo de alguns jogos aqui no canal Lost por exemplo já trouxe dois enfim e hoje eu tô aqui com Inter Survival que é um game de sobrevivência bem completo com ambientação em dragões enfim essas essas coisas mais medieval sem arma de fogo só armas brancas então eu tô com esse game aqui galera e hoje é ele que a gente vai jogar então é estamos aqui no menu de escolha de personagem nós podemos escolher personagens feminina e masculina vou escolher masculino vou clicar aqui ó tem algumas opções de cabelo essa aqui é um cabelo maior se tem que ficar algo mais bárbaro tá hoje já esse aqui que dá um tomar de sabedoria o cara sábio e pá vamos na olhada na barba eu virar ele tem que tem essa barba dele que é padrão e tem essa outra aqui tem um pinguinho para baixo aqui passando e é interessante ali a cor a gente pode deixar aqui tá tava branco tem amarela né uma loura e outras cores ali também ó preta eu vou deixar a branca mesmo mas ali são as opções tá galera vamos clicar no nome aqui eu boto o nome esse eu boto ali atório eu boto o nome deixa eu ver aqui ou eu boto o meu próprio nome aqui beleza eu vou deixar esse play aqui não botar nome não vamos lá lembrando se vocês quiserem mais vídeo do game deixe nos comentários galera esse é um game medieval como eu falei ele tem uma ambientação toda voltada para esse esquema de dragões algo muito bem interessante tá em português e é bem interessante dele então vamos lá galera quando o sol se põe no horizonte a terra está envolta em noite profunda e os caminhantes brancos estão varrendo pelo norte eles invadiram a fortaleza de etlen o regimento da patrulha da noite prometeu resistir no entanto a neve cai a estrela nunca brilhou na noite novamente olha só hein a noite fria está chegando bom beleza já estamos aqui no game como você vai sobreviver estamos felizes vocês em ver que você está visitando esta área relativamente segura deixe o sistema fornecer uma breve introdução algumas opções operações básicas o carro beleza minha movimentação ali é meu ataque um legal legal mostrando praticamente tudo a durabilidade a show agora nossa movimentação normal e eu já posso ficar ficar mas eu tenho ali as coisas para fazerem que o game está me pedindo ó beleza usar bom beleza pegamos ali a mochila já temos alguma coisa para equipar a mochila a gente vai equipar o game ensina basicamente tudo tá gente tutorial bem legal nisso já equipamos tudo ali tem um ovo ali mano que o gente vai ver esse ó e na fenda da pedra não encontrou que na fenda da pedra legal não que tem na mochila e pegamos ó já temos uma lança para iniciar é bem bacana depois disso não tá falando mais nada sobre o que fazer tô pegando as pedrinhas aqui mas não sei se eu vou fazer isso agora movimentação é bem rápida beleza beleza tem uma porção Zinho ali o cara o game tem bastante coisa que ele é um inimigo ali em um aldeão isso é um inimigo ali ó a morre e como lá e aqui tá dizendo que basicamente a minha área seguro né então é um lugar onde eu vou opa construir a minha base né basicamente seria isso né e vamos lá eu posso pegar aqui bastante coisas aqui eu tenho neve foco de neve é isso mesmo eu pego isso eu pego também aqui tem um xizinho aqui ó do cara que eu matei tem corda essas coisas cara olha neve mano cara olha o bicho e a missão tá mandando eu acho que eu segui tem uma missãozinha para eu e a gente olha só legal quando a gente mata ali aí vai pegar as coisas para essa pessoa para gente abrir a mochila né para a gente dar uma olhada hoje a pegar direto maneiro hein a missão deve ser frutas né cara maneiro interessante esse game cara bom aqui a gente sai desse mapa né galera mas deixa eu ver a missão tá ali ó vamos lá coletar rocha né a missão tá ali para gente então vamos coletar coletar rocha né primeiramente ela acha que a gente vai ter que coletar esse aqui é o que esse não é rocha né suzou gelo e construir o machado beleza nossa missão inicial é essa eu não encontrar pedra não aqui creio eu que a nossa base né é uma pedra a gente encontramos duas e encontrar mais pedra aqui pelo caminho né isso que encontrar pedras pelo caminho e umas fotinhos aí beleza agora nós vamos construir um machado e eu preciso saber como onde a gente constrói os machados aqui é que eu me chamo atrás inimigo o primeiro a data de matar de novo ali ó o show cadê o machado o machado de pedra vamos construir ou construir machado o machado de pedra eu construir né a minha mochila calma aí eu não não construí o machado aí como assim e agora eu construí tem armas ali ó aqui tem lança que é a coisa que a gente tá aqui ó tem um ataque de nove ela é mais devagar e que os machados ali são os equipamentos padrões para a gente tá a usando mochila básica aqui também interessante mas depois eu vejo aqui ó armadura a gente tem um capô chapéu a gente pode conseguir aprender primeiro a gente aprende depois a gente constrói legal ali é tudo que tem cara maneiro a missão já está mostrando para a gente ir para outro lugar ele é bem rápido vamos lá construir fogueira beleza estamos aqui perto da fogueira construir construir aí eu preciso dos itens necessário madeira vamos ver se eu já tenho aqui eu tenho madeira ainda está faltando madeira ainda está faltando madeira pedra corda corda eu já completei ali eu já tenho o suficiente está faltando madeira pedra deixa eu ver essa elvinha aqui essa plantinha aqui também está faltando mais um pouco mas vamos coletar hein madeira madeira e pedra mais madeira mais pedra beleza pedra já tem bastante aqui ó madeirinha mais pedra que mais tem aqui mais madeira mais pedra está faltando essa plantinha aqui isso ela também tem que ser coletada porque ela vai usar lá cara curtindo cara curtindo o game de boa mano bem legal hein bem estilo last day mesmo bem completão eu ainda não deu olha isso aqui mano isso aqui eu acho que vai ser um ninho do dragão hein cara que que é isso aqui é pedra também fezes do dragão mano olha que maneiro hein olha isso aqui mano que isso deixa eu ver se eu completo a fogueira agora completei com madeira ah caramba tem um inimigo aqui morre show vamos lá agora aqui deixa eu completar a fogueira para completar a missão pedra acho que agora a gente completou aquela plantinha ali caramba ainda está faltando que eu guardar algumas coisas nessa mochila aqui cara olha isso aqui mesmo que depois eu vou ver para que isso serve as pezes do dragão deve servir para alguma coisa também isso aqui também olha esse ovo aqui não sei se é o ovo do dragão olha não pode ser armazenado na mochila galera eu acho que tem cama para construir galera tem bastante coisa para fazer no game deixa eu pegar mais plantinhas aqui bom acho que agora a gente pode ir lá né terminar nossa fogueira aqui ó bom bom beleza hein completei a fogueira vou construir show agora preciso fazer o que construir assar uma frutinha aqui né galera então o que que eu vou assar eu guardei bastante coisa lá neve o que que eu vou assar aqui deixa eu pegar aqui mas eu não tenho nada tem aquelas frutinhas mas é mas eu tinha guardado vou pegar ela de volta o que que isso essa interrogação tá ali área de armazenamento ah tá tá explicando como é que funciona aqui inclusive tem frutinhas aqui ó perto de mim ó deixa eu pegar aqui de repente eu posso colocá-las para essa ali despedão o barulho aqui de ter uma moto voando aqui correndo demais frutas coletadas fruta gelada pode ser construída diretamente mas pode causar diretamente ali a receita a gente pode usar até a lança fruta madeira precisa da madeira aqui também para acender o fogo a madeira é aqui ah sabe que aqui dentro a gente tem que colocar as coisas as coisas e aí e aí e aí e aí e como eu assinar acho que tem que colocar nos itens aqui e aí Receita, tá ligado, vamos voltar aqui, vamos sair. Fruta assada, preciso construir fruta, mas acho que preciso pegar mais madeira, cara. Pegar mais fruta, mais madeira. Madeira tem bastante aqui. Fruta, preciso pegar mais frutas, eu acho. Madeira também. Eu ia pegar esse bichinho aqui pra ameaçar ele. Ele correu, deu sorte. Mais uma madeirinha ali. Piriri, piriri, piriri. Não, isso não. Ó, aqui é pra gente ajeitar, ó. Reconstruir a nossa mesa. Cara, nossa base tá toda destruída pra gente consertar, velho. Tem muito trabalho a ser feito aqui nesse jogo. Nossa, ó. Bom. Você agora completou. Será que eu preciso de mais madeira? Não, 10 madeiras ali. Agora eu preciso fazer o que pra... Droga. Morre. A lança, ela é bem menta mesmo. Tem coisa nova ali, o que que é? Incubadora do dragão. Olha, mano. Cara, tem muita coisa aqui no game. Interessante, cara. Precisa aprender como que eu vou fazer essa fruta assada, né? Eu deveria botar a fruta aqui, isso. O que que eu faço? Tiro isso? Deixe sua fruta? Deixa eu ver aqui também. Ah, o fogo tá... Ah, será que eu tô fazendo já? Isso, eu comecei a fazer. Ah, sim. O fogo acendeu, pá. Beleza. Ah, já completei essa missão, hein. Não é aqui a missão agora? Não. O que que é isso, velho? Cadê a missão? A missão sumiu? Derrote um zumbi aldeão. Tranquilo. Cadê o zumbi aqui? Eu acho que tem um zumbi aqui já completo. Pronto. Pronto. Vai ser rápido essa missão, hein. Pronto. E até subiu de nível. Vamos lá agora. Derrote. Espadachim. Caramba, mano. Tem espadachim aqui também, né? Então, vamos lá. Opa. A gente vai sair do mapa. A gente vai sair do mapa, hein. Gente, tô fazendo as missões do game, mas pra conhecer o game. O game é bem completo. Eu não havia jogado esse game ainda. É um game que tem bastante coisa. Realmente. Me surpreendeu até. Esse game aqui não é um game tão novo. Mas tem atualizações frequentes. De boa. Me surpreendeu bastante. Agora, porque a gente tem que ir. Não gostei nada. Beber um dia. Vamos beber aquilo ali. Não sei nem o que é, tá? Ah, mas... Ali são as recompensas ali que a gente vai ganhando. Legal. Arvoredo. Eu tenho que ir pro Arvoredo. Não tem jeito. Eu vou correndo lá. Ali em cima daquela interrogação mostra exatamente o que a gente vai encontrar no mapa, tá, gente. Vocês podem ler. Com calma, ver. Arvoredo. Vamos lá. Nesse clima as pessoas dispersas podem confiar no corvo para transmitir informações e procurar. Entendi. Vamos lá, galera. Tem que matar espadachinho. Enquanto isso eu vou pegar aqui. Dois espadachinhos. O lobo eu acho que eu já vou matar agora, hein. O lobo já foi. Agora o espadachinho. Mano. Que isso, velho. Ataca. Agora é a minha vez, né, mano. Mas mesmo assim o ataque dele... Apesar de a minha arma ser uma arma longa, ela é lenta. E por ela ser lenta eu acabo tomando dano do espadachinho. Sai daí. Ainda me acertou, mano. Só que ele dá ataque curto também, né. Bom. Peguei até uma coisinha que ele deixou ali. Agora eu preciso de fazer o quê? Derrotar. Ah, são cinco espadachinhos. Ô, bichinho. Vem cá para me matar você. Vem. Para me levar você. Para me assar. Lá na minha fogueira. Porque está frio. Eu preciso comer carne assada. Eu tenho que ter cuidado para não atrair um monte de espadachinho para cima de mim, né. Morre infeliz. Será que eu tenho uma coisa para comer aqui na minha mochila, cara? Tenho nada para comer, cara. Eu estou... Olha o... O meu menu é legal, cara. O personagem ali mostra as roupas e desgaste de cada item, de cada peça, ó. Da arma. Cara, bem legal. Ali as recompensas. Ali a gente poder estar criando a nossa criação de armas, enfim. Uma layout bem legal, tá, galera? E bem complexa. Também tem bastante coisa, tá? Preciso matar mais dois espadachinhos, mano. O level demora a subir, tá, galera? Corda. Eles dropam corda. Eita, caramba. Agora o ferro é um lobo e um espadachinho no mesmo tempo. Agora eu vou morrer, hein. Vem, lobo. Você primeiro. Mufa, opa. Subi de nível na hora. Estava precisando. Construir armazenagem simples. Mas aonde eu vou construir essa armazenagem? Caramba, é cheio de espadachinho aqui, cara. Tem um bugando ali. Cara, eles dropam muito corda, tá, galera? Vamos marcar isso aí. Vamos lá. Onde eu vou construir armazenagem simples? Deve ser no meu. Deixa eu ver se eu já posso construir isso. Eu acho que a armazenagem simples são os baús, né? Tá, mas eu não vou... Só que eu não tô achando o baú por aqui, né? Edifícios. Armazenagem simples tá aqui, ó. Construir tá faltando um item ali, ó. Pano. Que é isso aqui. Não tem pano. Vamos aqui com essa pano aqui, né, galera? Pedra. Floquinho de neve. Aqui tem mais um baúzinho aqui. Sabia onde eu dropo o pano. Peguei pano. Agora que eu peguei pano, eu posso construir isso aqui, ó. Beleza. Completei a missão, hein? Vá pro acampamento. Show. Isso que eu vou fazer. Cara, muito legal o game. Game tem sistema de missões. Isso a gente vai subindo de nível, vai completando as missões. E isso ganhando as recompensas das missões. E lógico que a gente pode explorar também o mapa. E um porão abandonado, olha. Esse porão é interessante, hein, galera. Eu vou achar ele. Onde ele tá? É isso aqui, mano. Cadê o porão abandonado? Eu falei pra mostrar o porão abandonado. Cadê o mercado? É o alvorido. Tá. Eu vou pro meu acampamento, que é melhor. O meu game pra me encerrar o vídeo. Isso. Depois eu vejo essas outras missões aqui. De repente eu vou estar jogando mais o game. Porque eu gostei muito do game, tá, galera. Então, Winter Survival. É um game muito bonito, tá, galera. Realmente é um game bem interessante de jogar. Tem bastante conteúdo que eu tô podendo perceber. Gostei de fazer essas missões iniciais aqui. Completando bastante tarefas, enfim. Recompensa interessante. Um sistema de armas legal. Um combate bem até semelhante a Last Day. Cara, tá muito bonito. Realmente é um game completo. Um game com bastante coisas. Galera, curti bastante o game, tá, galera. Então, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Trouxe pra vocês o Winter Survival. Me pediram bastante aí. Então, vocês aí que viram o vídeo aí e quiserem baixar o game. Eu vou deixar o link na descrição. Se quiserem mais vídeos do game, deixem nos comentários. Que a gente traz mais vídeos do canal aqui. Eu vou continuar jogando. E é isso, galera. Gostei muito. Realmente é um game bem interessante em português. Lembra bastante games já conhecidos de sobrevivência aí. Beleza, galera? Então, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Sou David Game. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui, galera. Fui, galera.